E aí pessoal, tudo certo? Hoje o assunto é o Galaxy S10, ou melhor, os três modelos de Galaxy S10 lançados pela Samsung este ano. O Galaxy S10e é o mais simples, com uma tela menor de 5,8 polegadas e sem curvas, duas câmeras traseiras e uma frontal. Já o Galaxy S10 é a versão padrão, com tela de 6,1 polegadas, câmera traseira tripla e uma câmera frontal. E o Galaxy S10 Plus é o mais parrudo, com tela de 6,4 polegadas e até 1 TB de armazenamento. A câmera traseira é tripla e a frontal é dupla, são só esses dois buraquinhos aqui na tela. E hoje eu vou contar pra vocês por que você deve levar um desses pra casa. Mas antes, aproveita pra já se inscrever no canal do Sub e já dá um joinha aqui embaixo, porque a dica é das boas. Então agora sim, vem comigo! Tá aí o smartphone realmente bonitão. Todas as versões vêm com esse furinho na tela pra abrigar a câmera, o que faz com que tenhamos mais display pra exibir as informações. É mais tela, com o corpo do mesmo tamanho do S9 do ano passado. Outra coisa legal é que tem surgido vários papéis de parede brincando com esse recorte da câmera, muito legal. Completando, temos vidro na traseira misturado com metal e ele ainda é mais leve e mais fino do que os do ano passado, mesmo trazendo mais recursos. Que tela é essa, hein? O contraste é ótimo, as cores são vivas e o brilho também é bom o suficiente pra você enxergar tudo, mesmo debaixo do sol forte. Nessa tela você pode executar vídeos que trazem o HDR10 também, ou seja, mais qualidade de imagens na palma da sua mão. Tá aí um dos melhores conjuntos de câmeras lançados em smartphones até o momento. Tanto o S10 quanto o S10 Plus trazem três câmeras traseiras, uma principal, uma grande-angular e uma teleobjetiva. Você pode tirar fotos com ótima qualidade em diferentes tipos de iluminação. Já na frontal o S10 tem uma, mas o S10 Plus tem duas câmeras. Falando do S10e, que é o mais simples, ele só tem duas câmeras traseiras, uma grande-angular e uma principal, mas ainda assim tá ali no nível de fotos do iPhone 8 e LG G7. Tá faltando espaço aí pras suas fotos, músicas e vídeos? Então se liga no S10 e principalmente no S10 Plus. O modelo mais avançado tem 1TB de armazenamento. E aí você ainda pode colocar um cartão microSD de até 512GB. O resultado? 1TB e meio de espaço. Tá bom pra você? O que mais? E aí, sabe como desbloquear esse aparelho? A resposta tá por baixo da tela. Basta repousar seu dedo aqui na parte de baixo que o aparelho é desbloqueado instantaneamente. Isso trouxe algumas vantagens. A primeira é que não é mais preciso de um espaço pro sensor de digitais, ele fica escondido. E aí temos mais lugar pro display. Outra vantagem é que essa solução melhora a usabilidade do S10. Ela faz o reconhecimento 3D e ultrassônico do dedo, garantindo mais segurança. Então é isso. Esses foram meus 5 pontos positivos do Galaxy S10 pra você. Se você quer um smartphone com ótima câmera, uma tela incrível, muito espaço pra armazenamento e ainda quer tirar onda com seus amigos, esse aparelho é pra você. E pra comprar já sabe, corre no submarino que sempre tem um preço especial pra você. Até o próximo vídeo.